Bom, no vídeo hoje eu quero falar aqui com vocês sobre dois jogadores que basicamente está definido o seu futuro junto ao Cruzeiro com essas compras bem encaminhadas para o meio dessa atual temporada. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e explicar também a importância desses dois jogadores e também sobre essa reta final da janela, por que o Cruzeiro está bem parado, até porque teve essa mudança de técnico, como já é um treinador que conhece o ambiente do Cruzeiro, já era de se esperar que não teria, por exemplo, uma indicação de um atleta que trabalhou, por exemplo, ou algo nesse sentido. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveitei aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Cruzeiro News, contem com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a esse próximo objetivo, que é de 43 mil inscritos. Só tem um pouco menos de 500 inscritos no canal. Se você está assistindo aqui e ainda não se inscreveu, considera deixar seu like, se inscrever. E certamente isso nos ajudou bastante a chegar aqui a esse próximo objetivo. Tenho aqui os dois salvos para vocês. Primeiro aqui, vamos lá, primeiro para o Antônio Moraes, muito obrigado mesmo por ter comentado aqui no meu último vídeo, ele que é lá de Uberlândia, valeu. E o outro para o Gustavo Henrique, também comentou aqui na postagem. Se você quiser aparecer aqui no próximo vídeo, deixa aqui embaixo o seu nome, de onde você é. Tem grande chance você aparecer aqui no canal. Bom, quero começar falando primeiramente aqui com vocês sobre essa informação aqui envolvendo o João Marcelo. Onde assim, muita gente estava falando de que ele tinha uma cláusula que caso o Cruzeiro chegasse a esse número de jogos, ele não poderia, né, mas no caso o Cruzeiro não estava querendo comprar ele, mas não tem nada nesse sentido. Vou deixar essa informação aqui, valeu demais aí o portal Cruzeiro365 e algumas notícias que tivemos lá do Sama Verôncio. Existe sim uma cláusula que obriga o Cruzeiro a comprar o zagueiro João Marcelo, caso ele entre em campo em um determinado número de jogos. Porém, ainda falta muito para que esse número de jogos seja alcançado pelo jogador e nesse momento ele não vem jogando por opção técnica apenas, né. Que era algo até difícil de entender. Ele foi titular nesse último jogo, né, no caso contra o Fortaleza. A dupla ele com o Neres, eu particularmente não acho que o Neres, tudo bem, né. Até que estava jogando alguns lances bem, mas o jogo passado mesmo deu quase uma complicada para o Cruzeiro na saída de bolas. Pode ver que até o Fortaleza deixava espaço para o Cruzeiro criar com o Neres, porque tecnicamente ele era, na teoria, o pior para sair jogando. E eu acho que o Cruzeiro perde muito tendo o Zé Ivaldo ou até mesmo o Vidialba, né. Mas eu acho que a zaga nesse momento deveria ser o João Marcelo e o Zé Ivaldo. Eu vou deixar os números dele aqui então para vocês nesse duelo contra o Fortaleza. 90 minutos, 5 cortes, 1 desarme e 1 interceptação. Além disso também 46 de passes certos, acertou todos os passes que tentou. 5 de 5 bolas longas ele acertou também e ainda ganhou 2 de 3 duelos no chão e ganhou todos dos duelos aéreos. Foi muito bem, realmente 7.5 foi o melhor jogador em campo, né, nesse jogo entre Cruzeiro e Fortaleza no empate 1 a 1 no Castelão. E assim, é um jogador que pelo Cruzeiro até aqui tem pouquíssimos jogos, né. Por isso que aquela cláusula falando sobre essa obrigatoriedade de compra ainda está bem distante e o Cruzeiro não vinha se preocupando com isso. Até porque era difícil entender, né, por que ele não estava jogando, sempre que ele jogava ele vai tendo bem. Nesse ano 13 partidas, uma assistência. Ano passado 5 jogos naquela reta final da Série B, inclusive contra o próprio Fortaleza, aquela sequência ali de Fortaleza, Atlético Mineiro, Goiás, enfim. Botafogo jogou muito bem realmente. 18 jogos pelo Cruzeiro até então. Mas já está meio que certo que o Cruzeiro vai sim comprar o defensor. Até porque não está muito longe, né. Essa cláusula vai se encerrar no mês de junho, nós estamos já em abril. Então menos de dois meses e meio que o Cruzeiro efetuar essa compra. Que lembrando, é bem mais barato do que se fosse para o Cruzeiro tentar buscar um jogador desse nível e com essa idade, né. 23 anos no mercado. Está avaliado em 7 milhões e meio de reais, que é o valor da sua multa recisória, né. Que aí seria 1 milhão e meio de euros. Eu acho muito mais, muito interessante. E foi uma aposta que chegou no ano passado. Deixou já uma primeira boa impressão no final da Série A do ano passado. Nesse ano, né. Acabou que jogou bem menos do que eu estava imaginando em alguns jogos. Tudo bem, 13 partidas até aqui, tudo bem. Só que vários jogos com o Larcamão ele ficava no banco e era difícil de entender. Como por exemplo na final, né. Contra o Atlético Mineiro, que ou tirava o João Marcelo ou tirava o Zé Evaldo. Sendo que na minha opinião, os dois seriam a dupla de Zague e o Cruzeiro desse momento. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo também. Se você concorda comigo, discorda, que eu estou curioso para saber. Antes da sequência aqui, nosso vídeo tem aquela para vocês da Máxima FC. Onde eu quero deixar aqui esses torneios do final de semana. Que tem esse duelo aqui no Campeonato Brasileiro. 3 mil reais em premiações. 10 reais para você entrar nesse palpite. Que eu vou deixar então aqui para vocês os jogos disponíveis. Por exemplo, vai ter esse clássico entre Vitória e Bahia. Acho que o jogo vai ficar, por exemplo, 1x0 para o Vitória. Vou colocar aqui. Tem também Palmeiras e Flamengo. Acho que o jogo vai ficar 1x1. Empate. Atlético Paralense Internacional. Vou de 1x0 para o Internacional fora de casa. Tem aqui também Atlético Goianiense e São Paulo. Vou aqui de 1x1 nesse jogo também. Deixa eu ficar empate. Botafogo Juventude. Vou aqui de 2x1 para a equipe do Botafogo. Você vem aqui em salvar e adiciona suas fichas para você começar. E dar o seu palpite para esse jogo. Não vai ter o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pelo menos até aqui. Pode ser que adicione no decorrer desse final de semana. E para você fazer parte da Máxima FC, tanto nesse bolão de R$10, R$3, R$2 e até gratuito. Toda semana tem premiações de R$500 a R$1.000 gratuitamente para você dar o seu palpite, a sua escalação. Tem várias pessoas aqui que já fizeram esse palpite para essa rodada do final de semana. Então o link da Máxima FC está aqui embaixo para vocês. E outra aqui no vídeo que tivemos algumas atualizações importantes é do Matheus Pereira. Vou deixar essa informação aqui. Muito obrigado ao portal Conexão Cruzeiro e o próprio Samuel Venanço que está aqui. Com a ajuda do Pedrinho, conversa entre Cruzeiro e Alvilau para o Matheus Pereira está bem perto de ter um desfecho positivo. Restaria apenas o acerto com o meio campista, com o meio atacante, melhor dizendo, que não se vê longe do Clube Celeste nos próximos tempos. Então assim, notícia bem interessante, até porque já era algo que se esperar. Tanto do Pedrinho, que já vem falando que o Cruzeiro iria comprar ele. Cara, acho que ele falou isso em janeiro, fevereiro. E assim, se o Matheus Pereira continuasse com esse futebol, teria um encaminhamento na sua compra. Porque lembrando, não é um valor baixo, seria ali próximo de 55 a 60 milhões de reais. E o Cruzeiro teria um espaço bem longo para fazer esse pagamento, né? Tendo que pagar ali em média 12, 15 milhões por temporada ao Alvilau. Que esse acordo ficou um pouco mais fácil do Cruzeiro comprá-lo agora, porque já tinha naquele empréstimo quando ele veio no ano passado. E ambas as partes já tinham conversado bastante sobre isso. Como que ficaria depois de um ano? Que é um empréstimo curto, né? Chegou em julho do ano passado até julho desse ano. Como que ficaria se o Cruzeiro quisesse comprá-lo? Iria pagar quanto? Como que seriam os moldes de parcelamento? Então o Cruzeiro foi muito esperto já definindo isso antes dele vir para a Raposa. E por que que é importante esse acerto ainda com o Matheus Pereira? Porque essa parte com o Alvilau já estava decidida. A grande questão é, o Matheus Pereira ganha aqui no Cruzeiro um salário de acordo com vários portais, né? Acima de um milhão de reais por mês. Bem justo pelo que ele joga ainda tá barato. E o Alvilau paga outra parte que é muito maior até do que essa que ele paga aqui no Cruzeiro. Falam-se que ele ganha quase 3 milhões de reais, por exemplo, por mês. E aí como que o Cruzeiro iria pagar, por exemplo, o restante desse salário do jogador? Como que ficaria? Por exemplo, ah, ele ganha 2 milhões que seja lá no Alvilau. O Cruzeiro vai oferecer só um milhão? Ou vai, por exemplo, aumentar esses vencimentos dele para um milhão e meio, um milhão e trezentos? Enfim, vai ser um pouco complicado. Mas, pelo menos, já tendo essa ajuda do Pedro Lourenço. Ele próprio falando, né? Que tem esse interesse de continuar na Raposa. A tendência é que ambas as partes se anunciem. Até mesmo, dependendo bem antes, né? Desse mês de julho. Nesse mês de abril ou maio, por exemplo. O acerto em definitivo do meio campista. Vou deixar também aqui os números dele nessa atual temporada. Muito interessante. 16 partidas, 2 gols e 7 assistências. Tem aí, então, 9 participações em gols em 16 jogos. Ou seja, em menos de duas partidas, né? De média, ele marca um gol ou dá uma assistência, principalmente pelo Cruzeiro, nessa atual temporada. Jogador que pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, meia centralizada ali também, como um segundo atacante. Canhoto, 1,75m. E, na minha opinião, tem um potencial de fazer uma temporada tão boa quanto foi, por exemplo, pelo Alvilau. Em 2021-2022, que ele chegou e foi muito bem. 34 jogos, ele só marcou 3 gols. Mas, contribuiu com 15 assistências. Foi assim também no West Bromwich, na Premier League e na Copa da Liga Inglesa, né? De 2019-2020. 43 jogos, ele só marcou 8 gols. Mas, contribuiu com 17 assistências. Então, claro que é mais fácil o Matheus Pereira dar um passe para a assistência do que o próprio gol em si. E, se o Cruzeiro tivesse ali um pouco mais afinado, ele poderia ter dado duas assistências tranquilamente. Tanto naquele cruzamento com a cabeçada do Neres ou do João Marcelo, no começo do jogo. E, também, naquele passe para o Gabriel Veron. Então, acho que o Matheus Pereira vai ter tudo, né? Para, realmente, chegar ali em umas 15, 16 assistências nesse ano. E, quem sabe, até mais, hein? Ou, quem sabe, até ali uns 10, 8 gols. Que tem tempo que ele não faz mais do que 3 gols por temporada. Que foi na temporada 2021. Que, antes, ele só marcou 2 gols. 3 assistências até vir para o Cruzeiro. Então, notícia bem interessante. O Cruzeiro, como está um pouco parado no mercado. Na minha opinião, tem muito a ver por conta disso também, né? Porque o Cruzeiro trouxe um treinador que já conhece o seu ambiente. Depois, eu faço um vídeo falando só sobre isso. E, porque, vai ter essas duas compras que, sem dúvidas, vai ser bem caro, né? O João Marcelo e o Matheus Pereira vão custar aí quase 70 milhões de reais. Não é um negócio fácil, não. E, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. O que você tem a dizer sobre esses dois jogadores. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela final para vocês. E o link vai estar aparecendo aqui também na descrição do nosso vídeo da Máxima. Com um bolão gratuito, né? Toda semana. Nos vemos por lá. Valeu! Tchau, tchau.